Olá querido amigo, querida amiga do Pequeno Grupo, espero que você tenha passado bem o dia de hoje, que você tenha tido vitórias, alegria, sucesso em seus empreendimentos. Mas se porventura o dia está complicado para você, tenha a certeza de que Deus está atento ao que você está passando, Ele não está te abandonando, não te abandonou, não se esqueceu de você, Deus não é homem para ficar magoadinho comigo e com você quando erramos e quando pecamos, Deus sempre soube dos meus erros muito tempo antes de me permitir nascer e ainda assim me amou e me ama e por isso eu e você devemos sempre confiar nesse Deus, Ele está perto de você porque Ele prometeu estar. Isso é uma coisa extraordinária, às vezes as pessoas dizem assim, mas pastor, eu não sinto Deus perto de mim. Gente, quem disse que você precisa sentir Deus perto de você? A presença dEle na minha vida não é determinada por aquilo que eu sinto ou deixo de sentir, Ele está comigo porque Jesus Cristo disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Hoje a gente vai entender um pouquinho melhor a entrada do pecado no coração humano, a entrada do pecado nesse mundo, porque eu e você sofremos e sofremos tanto. Bom, se você tem uma Bíblia, eu gostaria que você abrisse no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 2, acompanhe comigo o verso 16 e o verso 17. E aqui a palavra de Deus declara o seguinte, Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. A orientação de Deus foi assim, olha, você é livre, só estou colocando um impedimento aqui, você não deve comer esse fruto dessa árvore, porque no dia em que você comer, você vai morrer. Ah, então, olha só como é forjada a tentação sobre Eva. Gênesis 3, agora, no verso 4, diz assim, Então a serpente disse à mulher, Certamente não morrereis. Olha só o tamanho do problema. Deus disse, olha, não coma, porque se você comer, você vai morrer. Aí, então, vem o diabo, né, incorpora-se na serpente, e ele diz para Eva, você não vai morrer. Ou seja, alguém está mentindo nessa história. Porque nós encontramos Deus dizendo, vai morrer. E aí, então, vem o diabo e diz, não vai morrer. Então alguém estava mentindo. Às vezes a gente tem a impressão de que o pecado entrou no mundo simplesmente por causa da desobediência de Eva. Como se Eva fosse um filho, uma filha, onde o pai diz assim, olha, não é para pegar leite condensado. E a criança vai lá e tem uma lata aberta no refrigerador, ela vai lá e pega o leite condensado. Gente, o que está acontecendo aqui é algo muito mais profundo do que isso. Porque quando Deus disse, não toque, não coma, porque você vai morrer. E aí, então, o diabo diz assim, olha, fique tranquilo, você não vai morrer. Alguém é mentiroso, alguém é mau caráter nessa história. Olha, alguém estava escondendo alguma coisa de Eva. E Eva, no seu coração, ela determina que quem é o mau caráter, quem é o mentiroso, é o próprio Deus. Ela prefere acreditar no inimigo de Deus. Por isso, o pecado ali no Éden foi de rebelião, foi contrária à orientação de Deus, de desconfiança da palavra de Deus. Ela pensou, nossa, eu serei como Deus. E o desejo de ter o autocontrole da sua própria vida. Gente, por favor, nós repetimos a história de Eva a cada instante da nossa vida por causa do pecado. Parece que eu e você queremos agir como se fôssemos deuses, queremos ter o controle da nossa vida, queremos a soberania na nossa existência, só que eu e você não temos vida própria. Eu e você dependemos de Deus para viver. Ele é o único soberano. Não existe ninguém acima dEle. Nós somos criaturas, nós devemos a nossa vida a Ele. O último ar que você respirou não pertence a você, pertence a Deus. Então, eu e você precisamos definir se nós vamos seguir as orientações de Deus ou vamos seguir as orientações desse mundo, do diabo. Eva escolheu seguir as orientações de outro ser e não de Deus. Ela se inclinou a descobrir, teve curiosidade, foi tentada e caiu. Agora, eu e você podemos vencer, porque Jesus Cristo venceu por mim e por você. O pecado que nos joga, que nos derruba, o pecado... Sabe, eu fico pensando, Deus avisou a Eva. Ele deu todas as informações. Olha, cuidado, tem um inimigo. Cuidado, tem alguém aí. Olha, não ande por esse caminho. Mas não adiantou, ela caiu. Deus continua nos avisando. Olha, o caminho que você está indo é perigoso. Olha, a nevasca está chegando. Olha, fique atento, você está indo longe demais. Você não pode ir por esse caminho. As orientações são dadas. Mas parece que a gente não ouve. Parece que a gente simplesmente vai achando que a gente tem condições, que a gente dá conta. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei por onde eu tenho que ir. Eu conheço o caminho. Não, essas informações que a Bíblia me dá, esses nãos que Deus oferece, isso aí não precisa. Isso aí não serve para a minha vida. Querido, serve. Você precisa ficar atento. Deus tem dito a você de tantas maneiras. Cuidado, cuidado, o caminho que você está indo é um caminho de morte, é um caminho de sofrimento. Você vai acabar se perdendo. Volte, volte. Mas a gente parece que vai se encantando com esse mundo, se afastando e a gente acaba tomando a mesma decisão que Eva. Acabamos acreditando nos outros e não em Deus. Nós deveríamos confiar em Deus e desconfiar de nós mesmos. Mas o que a gente faz é inverter tudo. A gente confia no nosso potencial, confia na nossa razão, no nosso feeling, na nossa percepção das coisas e acabamos desconfiando de Deus e de Sua Palavra. Querido, nós não precisamos disso. Nós podemos ter uma vida melhor. Nós podemos ter uma vida mais próxima daquilo que Deus espera. Agora, não se perca à toa. Jesus Cristo tem avisado você já de tantas formas, de tantas maneiras. Ouça a voz daquele que te ama e que sempre vai querer o melhor para você. Se puder, feche seus olhos, curva sua fronte e vamos juntos orar. Querido Pai, se estamos indo por algum caminho tortuoso, que vai nos trazer sofrimento, desgraça, morte e angústia, por favor, mostre-nos e dê-nos coragem para voltarmos, se for o caso. Nos ajude, Senhor, por favor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.